Além do governo estadual, o governo federal também tem conseguido repetir os feitos de atrasar repasses de verbas. Gente, são milhares de obras prejudicadas país afora e não tem jeito. Atrasou repasse, as empreiteiras estão pulando fora. Em Bom Despacho, a construção de uma creche ficou pelo caminho. Confira a reportagem. Viviane mora no bairro Rosário 2, a poucos metros de onde está sendo construída uma creche em Bom Despacho. Ela tem um filho de 5 anos e a vida dela seria muito mais fácil se a creche já estivesse pronta. Eu tenho que vir todo dia correndo para pegar ele e se não estiver no ponto, o ônibus vai embora e eu tenho que ficar com ele em casa. Deu 7 horas, tem que ter o ponto. A construção da creche começou em abril de 2017 e a previsão de término era para fevereiro deste ano, mas apenas 30% do trabalho foram feitos. Já foi feito a fundação, parte de alvenaria, reboco, chapisco, reboco, parte de estruturas. Ainda falta fazer telhado, parte de esquadrilhos, instalações elétricas e hidráulicas, esse tipo de coisa. E o cercamento frontal também. O retrabalho que vai ter aqui, que teve muito problema de sujeira no contrapiso, parte do contrapiso vai ter que ser refeito e a limpeza da obra geral. Segundo a prefeitura, o contrato com a empresa que estava à frente da obra precisou ser rescindido por falta de repasses do governo federal. Do FNDE, porque tudo depende desse repasse vir para a gente estar pagando a empresa. Aí com essa atraso dos repasses, a empresa não conseguiu continuar a obra e acabou abandonando a obra. Agora, uma nova licitação será feita no dia 6 deste mês, para que outra construtora retome as obras. Aproximadamente 1 milhão e 700 que vai ficar o restante da obra. A creche terá capacidade para quase 200 crianças de 0 a 5 anos de idade. A nova previsão de entrega da obra é para o final do ano que vem. Todas as providências com o município, cabíveis para o município foram feitas e o atraso justifica pela falta de repasso do FNDE mesmo. Hoje vamos fazer umas contas aqui, o custo da obra é 1 milhão e 700 mil reais. Beleza, 500 mil foram gastos com a primeira empreiteira, né? Que abandonou, na verdade nem recebeu direito, né? Ou seja, sobrou aí 1 milhão e 200, né? Desses 1 milhão e 700. Dá para terminar a obra, não é verdade? Não, não vai dar não. Eles vão fazer uma nova licitação de mais 1 milhão e 700 mil reais, meu amigo. Os 500 mil reais foram embora, sim, ó, de boa. É como se a obra não tivesse sido feita, né? E a previsão de entrega até então era fevereiro deste ano. Agora a previsão é para o final do ano que vem. Ô gente, é uma falta de respeito com o dinheiro público. O que é que eu sempre digo aqui, hein? Dinheiro público, gente, não é capim não. Pelo amor de Deus. Dinheiro público não é capim. Dinheiro dos nossos impostos não é capim, né? Assim não. É preciso ter cuidado, zelo com o dinheiro público. Mas a cada dia que passa, os caras mostram que não tem. Aqui, ó. O nosso din-din não é capim, meu amigo. Não é. É de muito trabalho, é de muito suor, de muita entrega. Pagamos nossos impostos em dia, para os caras fazerem isso aí? Ah, pelo amor de Deus, isso é sacanagem com as pessoas. Ai.